Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da AgAltomecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de automóveis Tudo sobre automóveis e caminhonetes, é isso aí moçada A gente é 4x4, mas também temos o nosso quadro BDM a gasolina Quando fazemos revisões nas viaturas, essas viaturas leves, os veículos leves, os automóveis, os carros Corolla, Golf, Gol e outra infinidade de carros a gasolina E hoje moçada, mais um BDM duplo, 2 Corollas Um Corolla 15, 16 e um 13, 14 Fazendo revisão No 15, 16, olha quem está nele A figura Pessoal, beleza? O Muso Música Moçada, aqui é uma revisão leve, a revisão light da Águia Óleo e filtro, só que nós temos um pacote de serviço, né, Mestre? O que você fez nele, Mestre? É, tirando óleo os filtros, nós troquemos Nós vimos aqui, queimos as portas Fechadura aqui da porta Os vidros também Facemos o sebo de carneiro O sebo de carneiro na porta, né Suspensão do carro está ok Suspensão do freio está ok O freio, verifiquei, está tudo ok Muito obrigado, Muso Música Música Calibre o step, é isso aí Manda o seu revisador Conferir o nível do step, moçada Tem que tirar fora aqui o triângulo Mas o Mestre já mexeu aqui Já calibrou o step Calibrou os pneus Fiz o nosso pacote de revisão light Sebo de carneiro na parte de fechaduras e vidros E o Mestre Breck comentou Que esse câmbio está muito queimado o óleo, moçada Esse aqui é câmbio CVT, tá Aí tem que comprar um óleo Já não é o Dexon 6, moçada Que vai nesse câmbio Já é o óleo Câmbio CVT, beleza Então muito cuidado na hora de trocar o óleo do Corolla Esse câmbio não vai o Dexon 6 Vai o óleo ATF Para câmbio CVT A Repsol tem também, moçada Fica tranquilo Só procurar aí E aqui o segundo Corolla Desse BDM duplo Desse BDM duplo Dá uma olhada aqui, moçada Ele estava com falha Teve até um transtorno para o cliente Queimou bobina na estrada Ele vai venhar novamente Então a gente está vendo bobina Mas aí tinha o barulho da suspensão também Aí o menino chinês Já tirou o amortecedor fora, moçada Já tirou o amortecedor fora E vamos ali na sala de justiça Enquanto isso na sala de justiça Olha o amortecedor do Corolla, moçada Deixa eu tentar pegar um ângulo aqui Para mostrar para vocês o empenho do amortecedor Vamos usar ali a prensa lá atrás Como baliza, está vendo aqui? Olha aqui, moçada Olha aqui o amortecedor do amortecedor Como está empenada Fica olhando Olha o tanto que se afastou Você viu? Olha lá, moçada O tanto que ela está empenada Vamos ver de cima Só se vai ficar melhor, né? Vou ficar bem no meio da tela Olha como é que essa Ela fica para lá e para cá Olha aí Agora deu para ver direitinho, né? Olha como está empenada Essa arte Esse Corolla, moçada Ele tem essa febrinha aí, tá? Essa de empenar essa arte do amortecedor Isso aqui faz um barulho Faz um pandeiro no carro Que vocês nem imaginam Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Então Amortecedor dianteiro Se você trocar do Corolla Amortecedor dianteiro E a gente já vai Ver para o cliente sair E outra coisa, moçada Os dois Corollas Dá uma olhada aqui O óleo do câmbio Desse Corolla aqui Olha a cor Bem queimado, né? Se tiver o filtro Eu vou trocar Se não tiver Eu vou encomendar o óleo Para trocar depois Vou ver se a gente tem Esse filtro aí Voltando a falar do Corolla Nesse que eu arreio É, é, ihnwarming sabe Nesse cara Vou informar o cliente Vamos ter que trocar esse óleo E também, moçada Câmbio CVT Vamos ter que trocar esse óleo Vocês viram aí Ambos os Corollas Com óleo do câmbio queimado, moçada esse aqui tá com quantos quilômetros em si, você sabe? Moçada, esse Corolla aqui, o 16, tá com 86.000, cadê? Aqui, ó, quilometragem aqui, ó, 86.898, tá vendo aí? Isso aqui é nossa ordem de serviço interna, moçada. Carro com 80.000 quilômetros, você viu como tá queimado o óleo, esse outro aqui, a OS não chegou ainda. Então, vamos esperar, vamos ver a quilometragem desse óleo aí. Então, moçada, óleo do câmbio automático, moçada, que dilema, né? Que dilema. Todo mundo tem uma história triste pra contar com óleo de câmbio automático, mas eu estou me convencendo que a troca de óleo de câmbio automático só dá problema quando é feita de forma errada, ou pela metade, ou o tal do parcial, ou sem trocar o filtro, sem trocar os ímãs, só pode ser assim, porque se trocar corretamente, não pode dar problema. E olha aí, moçada, a cor que estão esses olhos aí, esses ATF, esses olhos do câmbio automático, me siga conferindo aí o nível do óleo. Então, moçada, esse BDM duplo, revisão light de um Corolla e revisão pesada de outro aqui, não chega a ser uma brutal nesse Corolla, vai ser mais uma light. Falando nisso, moçada, já que nós temos aqui, moçada, revisão BDM duplo, esse vídeo merece uma bicada no like. E aí, moçada, hoje é o dia prateado na Águia Auto Mecânica, Nissan Prata, Santa Fé Prata, um Corolla Prata, outro Corolla Prata e uma Hilux Prata. Só essa estadinha branca aqui que ela tá aí, é a exceção que confirma a regra. O dia prateado hoje, moçada. BDM duplo Corolla, moçada, aquele Corolla que tava lá naquele elevador, daquele box ali, ó, já ficou pronto, né? Era somente a revisão light. Por enquanto, nós vamos fazer a troca de óleo do campo CVT dele, o cliente já mandou providenciar as peças e o óleo. E aqui um Renault, moçada, um Logan. Dá uma olhada aí. Um francesinho aqui, intruso, no BDM duplo de Corolla, moçada. Rapaz, olha, esse Renaultzinho, cara. O pessoal fala bem dele, né? E é bonitão. Esse aqui ficou estiloso, ficou style. Só que essa nova geração, me falaram que some o óleo do motor. Falaram não. Tem matéria da quatro rodas falando sobre isso. Tem aqui, ó, trocou os discos e as pastilhas, moçada. O francês, ó, ó, o disco dele, no ferro. Aqui tá ele, moçada. Vejamos ele, moçada. Menino chinês. Aí, ali, moçada. Sabe, ele acabou de fazer? Trocou o óleo do campo desse Corolla, moçada. Câmbio automático, né, menino chinês? Quer explicar alguma coisa aqui, Gina? Por quê, meu filho? Ó, moçada. O protocolo é o mesmo em troca de óleo de câmbio automático. Remoção do cárter, troca do filtro, limpeza dos ímãs e higienização do cárter. Coloca no lugar, abastece e vai trocando o óleo gradativamente. Como vocês viram, esse carro aqui estava com os amortecedores empenados. Então, a gente já instalou dois amortecedores novos na dianteira, caiaba, dois amortecedores e dois kits de amortecedores, moçada. O kit de amortecedor, a indústria de auto-peça, moçada, tiveram uma ideia genial. Da mesma forma que a embreagem antigamente, vocês sabiam. A regra é clara. Ligação recebida, gravação interrompida. Retomando o raciocínio, você sabia que lá atrás, nessa década de 80, por aí, a embreagem era vendida separadamente? Você ia lá no auto-peça e comprava o kit, ou comprava o rolamento, ou comprava o disco. Era assim que se vendia. Aliás, não tinha o kit como hoje em dia vende. Aí você ia lá e trocava por partes. Aí, o que acontecia? O serviço de embreagem sempre ficava ruim. Porque aí você olhava, ah, o platô está bom, dá só uma limpada nele. Ah, o disco está bom, troca o platô. Ah, troca só o rolamento. E o serviço, após essa troca, ficava ruim. Aí a indústria fez o quê? Lançou o kit de embreagem, patô, disco e rolamento. Muito bem. Existem no amortecedor, tem o coxim, batente e coifa, que também eram vendidos separadamente. Você comprava o coxim, comprava a coifa, comprava o rolamento. Hoje, você já compra, montadinho, kit de amortecedor dianteiro. O rolamento, o coxim, o batente e a coifa. Aí você diz, ah, mas pode estar bom. Ah, moçada, se o amortecedor estourou, imagina os outros componentes. E a coifa, sem falar que a coifa, ela é daquela parte ali, da coifa, né? Aqueles alojamentos, ali vai ser depósito de sujeira, de terra. Você bota a coifa usada, vai cair terra na haste do amortecedor. E essa terra na haste do amortecedor, pode fazer com que risque a haste ali. E esse risco vai fazer com que ocasione vazamento prematuro. Eu lembro disso porque, na década de 80, 90, 90, quando eu estava trabalhando na oficina, nós trocou o amortecedor de um Verona e aí vazou em seguida. O dono do pequeno oficina falou, vai lá na auto-pesta e troca lá em garantia. Quando chegou lá, o gerente falou assim, olhou a peça e falou, é, né? A coifa está furada, né? Vocês não trocaram a coifa, né? Eu falei, como é que você sabe? Olha a terra aqui na haste do amortecedor. Essa terra fez o amortecedor vazar. Mas tá, vou limpar aqui e vou te dar a garantia. Mas troca o kit do amortecedor, troca as coifa. A partir daí a gente começou a trocar. Então aqui no amortecedor desse carro, está feita a troca do amortecedor, do kit. Menino chinês acabou de trocar o óleo, moçada. Olha aí. Dá uma olhada na quantidade de óleo que saiu desse Corolla. Mais uma vez aqui. Segundo menino chinês foi o quê? Uns 14 litros, você falou? Moçada, não Corolla para limpar 14 litros de óleo. 14 litros, moçada. E ainda falta a gente acertar o nível ainda. Olha aí a quantidade. Olha aí. Olha como está sujo. O filtro está bem aqui, ó. Cadê o filtro? Tá não. Aqui, ó. Vocês vão perguntar. E aquela metragem, Neto? Do Corolla. 119.982. 119.982, moçada. Ou seja... 120 mil quilômetros esse óleo aí. Bem queimado. Original. Com certeza. O cliente nunca trocou e ele falou que comprou esse carro com... Parece que tinha 30 mil quando ele comprou. Ou seja, não trocaram antes. Foi trocado agora. Com cento... Vamos arredondar ali. 120 mil. Foi trocado esse óleo. Aqui, moçada. O filtro do Corolla. Esse cidadão aqui, ó. Menino chinês acabou de trazer, ó. Só o original. Tem que comprar na concessionária. E a maioria das vezes, moçada. Esse filtro aí, como é só o original, tem que pedir na concessionária. Certo? Muito bem. E pedir mesmo. Fazer pedido. O que eu quero dizer com fazer pedido? Às vezes, esse filtro não tem disposição. Então, você vai ter que se programar para trocar o óleo. Porque não adianta você levar na oficina e mandar esgotar o óleo e buscar o filtro. Não. Você vai lá na concessionária. Vê se tem o filtro. Já compra o filtro. Já vê se a oficina tem o óleo. Compre o óleo da oficina. Ah, moçada. Mas o óleo da oficina é mais caro. Ah, moçada. É mais caro. Mas quando você compra peça na oficina. Aqui na Águia Automecânica é assim. Se você compra a peça nossa, conosco. A garantia é totalmente nossa. Mão de obra. Nova mão de obra. Retrabalho. Logística. De buscar essa peça. De trocar a peça. De fornecer outra peça para o seu carro. Independente se tem garantia ou se não tem. Quando você leva a peça. Além de você ter que pagar uma nova mão de obra. Todo o transtorno de logística e tudo é você que tem que fazer. Beleza? Nesse caso aqui. O filtro só tem na concessionária. Então tem que ir lá pegar. Colocamos o filtro já. E aí já providamos o sistema de troca. Do filtro e do óleo do motor com aquele padrão Águia Automecânica. O menino chinês vendo o nível do câmbio ali. Passa o dedo assim na vareta para mostrar para eles como está limpinho o óleo aí. Olha lá moçada. Limpinho tá vendo? Olha aí. E olha o óleo que saiu. Parecendo óleo de motor né. Parecendo óleo de pé que velho. Então tá trocado aí. Feito o serviço. O menino chinês conferindo o nível. Um dia moçada um cliente veio aqui. E trazer um Corolla para fazer a avaliação de compra. Aí eu olhei o carro dele que eu disse aqui. E puxei a vareta ali né. Falei ó seu óleo de campo tem que trocar. Rapaz esse cara deu um pitir. Ficou nervoso. Falei o que é isso? Mas você não vai me enganar. Você tá me mostrando a vareta do óleo aí. Falei não tem que trocar o óleo de campo porque tá preto rapaz. Esse é óleo do motor. Eu falei ô meu senhor. Olha o menino chinês trabalhando aqui moçada. E nós trabalhando. Ele aí ele tirando a capa. Falei pra ele assim ô meu senhor. Ó. Essa aqui. É a vareta do câmbio. A vareta do óleo do senhor tá aqui ó. Eu puxei pra ele assim. Falei ó. Tá escrito aqui ó. Engine oil. Deixa eu mostrar pro senhor. Ó. Engine tá vendo? Engine. Engine em inglês. É. Motor. Então. E essa aqui. É a vareta do motor. E essa aqui é do câmbio. Aí eu mostrei pra ele ali o APS na vareta. Rapaz. Ele ficou sem graça. Pediu desculpas. E eu falei com ele que é a maior educação do mundo. Com a maior polidez do mundo. Mas ainda assim ele ficou tão sem graça que não voltou mais aqui. Nem sei se comprou aquele Corolla. É aquela coisa moçada. Às vezes por alguma ignorância. Ou até por desconfiar mesmo da reputação de certos mecânicos aí. Dos dez baixinhos da vida. A pessoa fica assim. Mas de qualquer forma é meio contraditório. Se ele trouxe aqui pra mim fazer a avaliação do câmbio. Mesmo se eu já é meu cliente. É porque ouviu falar bem da oficina. Se ele ouviu falar bem da oficina. Por que que ele se estressou? Não sei. Eu obviamente. Quando um não quer dois não briga. E o profissional da situação sou eu. Então eu tenho que me comportar profissionalmente. Isso não é pessoal. E esse tipo de situação também não pode me atingir. Se eu sou um profissional. Entendeu? Quando você é profissional. Você sabe separar as coisas. E aí eu expliquei pra ele a diferença que esse carro tem duas varetas. Ele viu. E ficou muito sem graça. Ficou bem sem graça. E acabou. Não voltando mais aqui. Mas aí foi um problema da ignorância dele. Não tem nada a ver com isso. Porque eu sei que eu fui educado. Mas aí você moçada. BDM duplo. Menino chinês já vai sair com ele menino chinês. Eita menino chinês. Agarrou na orelha aí. Mestre Black trocou do outro. Aí aquele outro é o CVT moçada. Se der certo trocar o óleo do câmbio. Eu vou fazer um vídeo exclusivo. De troca do óleo do Corolla CVT. Vocês querem esse vídeo? Certamente que sim. Então escreve aí nos comentários. Queremos CVT. Bora lá moçada. BDM duplo de Toyota Corolla moçada. Então tá pronto. Foi feito troca de amortecedores. Dianteiros. Troca do óleo do câmbio automático. Troca do filtro. E mais uma infinidade de servicinhos ali. Uma revisãozinha light. Uma revisão leve. Uma revisão leve. Leve. Média. Média. Light. Light leve. Não. Uma revisão. Moçada. Como eu tô falando pra vocês. Eu vou trabalhar firme em cima desse conceito do troca do óleo do câmbio automático. Vou trabalhar firme moçada. Pra as pessoas perderem esse medo. Quando essa lenda urbana que fala que quando troca o óleo do câmbio automático. Esse óleo. Esse carro dá defeito. O carro do câmbio. Trava depois. Eu vou. Eu tenho quase certeza que é óleo. Que é mal feita a troca de óleo. Não lava imã. Não troca filtro. Não remove o cárter. Pra tirar todo o óleo queimado de dentro. É isso. Deve estar acontecendo. Esse Corolla moçada. Vocês viram a quantidade de óleo que tava nele? Vocês viram que estado deplorável estava o óleo desse Corolla? E eu fiz a troca. Lucas Soares. Cara. Você tá com seu carro aí. Tá na dúvida se troca ou se não troca né? Faz o protocolo AG Auto Mecânico de troca. Usa o óleo Repsol. Usa o filtro original. Que você pode fazer tranquilo. Só que veja bem. Não importa quantos litros serão gastos na troca. Faça totalmente. Esse Corolla aqui é um exemplo. A gente colocou no orçamento do cliente. Doze litros. Só que foi quatorze. Eu já falei com ele. Ele falou. Pode trocar. Terca limpa. Então foi dois a mais. Além do que a gente preveu nessa troca. Porque eu sei. Vai aparecer o Zé Baixinho com seus conselhos. E a turma do Zé Frisinho. Que vai falar que o Corolla é seis litros no câmbio. Oito litros. Ok moçada. O que vai no câmbio é essa quantidade. Mas para fazer a troca. A diálise é necessário. Uma quantidade a mais. Uma quantidade superior. E nesse quesito moçada. A troca por diálise é muito melhor do que a troca em máquina. Beleza? O cara coloca a quantidade lá. Empurra um. Tira o outro. Alguns casos nem tira o filtro. E aí. Mas nesse caso não é culpa da máquina. E sim do operador da máquina. Do trocador de óleo. E só coloca o programado. Aqui na diálise. A gente vai abastecendo óleo novo. Até que saia limpo. Ah Neto. Mas é um desperdício. Não é gente. 120 mil quilômetros rodados. 119 mil e 800 e pouco. Nunca trocou. Digamos. A troca que era para ter sido feita com 60 mil. Está fazendo agora. Está fazendo duas trocas em uma. Pulou uma. Fazendo as duas agora. Beleza? Pensem dessa maneira. E aí. Você gostou desse BDM duplo? Do Corolla? De vez em quando vai ter os BDM duplo aí moçada. E vai. Antes de encerrarmos esse vídeo. Claro. Tem que ser. Como não podia deixar de ser. A mensagem ser de charme das gêmeas. Gente. O canal do Tio Nerd está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E tocar o sininho. Águia auto mecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Tio Nerd está bom. 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 Tio Nerd está bom.